Eu gosto quando a sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida a minha sanha Minha tiação, minha manha Me deixando quase louco Eu gosto quando o seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata Num segundo ela relata Que o meu amor é seu Olha a mão, parceiro, velho Eu só sei que você faz Deus eita sim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu badei para dançar Um fruto especial E só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não vai ninguém Não vai dar stai I'm gonna die